Opa, você tá com o MR ruim, tá querendo testar uns campeões novos, querendo aquela skin pro seu main, compre já uma conta na facinha Smurfs, usa o cupom Crocs10 pra ter aquele desconto da hora e ainda me apoiar, link aí no card e na descrição. É sim, claro. Ah, ele dava uma buchinha. É, aquele papo de mulher não pode sair meio idioma, querido? É, aquele machuque. Tá ligado? Mas não, acho que não rolou nada não, pô. Eu tava brigando. Ai. Ai. Ai, tem que usar barreira não só, mano. Ah, ele martela muito, pô. Martela muito. Ai. E ai. Ah, entei! Ah, entei! Opa, entei! Nossa, corre! Não! Não! Sempre em frente! Não! Vem cansa esta loja atrás de você! Caramba! Visada! Rato bonito! Valeu pelo tubo, chefe! Não! 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 Cara, ela flechou desse tom do character! Não! 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 Mas eu fiquei com medo aí, eu usei a barreira, eu usei a barreira porque eu fiquei com medo. Caramba, saúde da Ashe. Hum, qual é? Caramba, dá o Jesus. Ih, flash aí. Caramba. 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 Ai, bosta. Vai dar bom. Caipa aí, mano. Caramba. Não, mentira. Ah, essa mata. Matou? Matou? Davi Ah mentira que o Tarik interceptou Hum... Deu bom, o Tarik vai morrer junto Dale! Toma esse pierzão Ai 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 O castigo divino chegou Nhaq 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 Toma essa maldida Nhaq 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 Ny Nossa, fiquei com medo, eu tava com a vida cheia e dei a barreira. Cara, por que tem uma zona de coleta sombria? Olha só aqui! Ai, olha só! Family! Doors! Pegadinha, pegadinha, pegadinha Achei o reta da mesa do tar aqui Ai 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 Ah, falta um lugar aqui. Ué, foi um erro. Sabe o que é engraçado? É que é o hit do arroi que não tem scaling de aperto. Tchau, tchau.